A entrevista com o lateral direito Rodrigo, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Rodrigo, por estar fora do G4, o sinal de alerta foi ligado? Boa tarde, a gente trabalha sempre pelo nosso planejamento que é buscar em todos os jogos estar no G4. Então sim, a gente fica com o alerta ligado, mas trabalhando e consciente do que a gente pode render para poder vencer na próxima rodada. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Rodrigo, como você avalia sua performance pelo Botafogo até aqui? Já conseguiu mostrar todo o seu potencial? A minha avaliação crítica pessoal, como todo atleta deve ter, é sempre de melhora. Sabemos que fizemos bons jogos e isso também evidencia o individual. Fiz também uma campanha no Paulistão bem regular, com a crescente do meio para o final. E eu fico feliz do que venho apresentando no Botafogo até aqui, mas sabendo que posso dar muito mais ainda em prol da equipe. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Rodrigo, diferente do ano passado, que o Botafogo jogava a Série B e tinha jogos e viagens em um espaço de tempo curto, agora na Série C é um apenas por semana. Você é favorável a colocar boa parte do elenco atual para jogar também a Copa Paulista? Você gostaria de jogar também a Copa Paulista? Essa questão dos jogos apenas no final de semana é ruim, principalmente quando a gente perde, que a gente sempre quer, no dia seguinte, dois, três dias depois, já querer jogar de novo para poder conseguir um bom resultado e vencer. Essa questão da Copa Paulista é uma questão que não veio à tona ainda no nosso grupo, mas já está circulando nos bastidores para a gente começar a pensar. E eu, como funcionário do clube, se for solicitado para jogar a Copa Paulista, vou atender prontamente pela camisa do Botafogo. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do SG do Gol. Rodrigo, como repercutiu dentro do Botafogo a volta do Clássico Come Fogo? Foi falado entre vocês, foi comentado, mesmo sendo outra competição? E seria de interesse desses atletas que jogam a Série C estarem em campo contra o rival da cidade num duelo que não ocorre desde 2014? Sim, foi citada a importância da competição para o Botafogo, uma competição que o campeão pega a vaga na Copa do Brasil. Então, a gente está bem ciente do que vai acontecer, do que vai ser planejado. E como é um clássico, todo mundo quer estar em campo, quer jogar. Todos que forem solicitados, tenho certeza que vão representar muito bem a camiseta do Botafogo. Pergunta agora do João Fagiolo, do Globo Esporte. Rodrigo, até agora o Botafogo fez quatro gols em seis jogos. Há uma queda de rendimento em relação ao Campeonato Paulista. Qual a sua avaliação sobre o desempenho ofensivo do time até este momento na Série C? Sabemos que podemos melhorar pelo parâmetro que apresentamos no Paulistão, mas também somos cientes de que a competição da Série C é uma competição completamente diferente. São jogos muito competidos fisicamente, então você acaba tendo um número menor de gols. Exemplo é o próprio Criciúma, que hoje é o líder geral da Série C, tem apenas seis gols ou sete gols, se não me engano, na competição. Então a gente sabe que é muito igual jogos de 1 a 0, 2 a 1, empates. Então é muito difícil sair em gols. Mas a gente vai trabalhar e como já vimos trabalhando a semana para poder melhorar essa questão ofensiva, não só os atacantes como todos os atletas. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Rodrigo, o Botafogo ainda não fez nenhum gol em cruzamento, seja da direita ou da esquerda. O que falta para que isso aconteça? Não falta nada, cara. A oportunidade que a gente cria, a gente está tentando fazer bons cruzamentos para ajudar nossos atacantes. A gente trabalha muito isso, que é o cruzamento no dia a dia. A gente tem a qualidade em ambas as laterais e logo, logo a gente tem certeza que vai sair um gol em cruzamento e também muitas vezes não acontece porque o nosso time tem muita qualidade técnica e joga muito por dentro. A última pergunta agora é do João Cristóvão, no W Sports. Rodrigo, o que está faltando para o Botafogo deslanchar nessa Série C? O time há algum tempo não consegue encaixar uma sequência de bons jogos e resultados. Essa sequência que a gente teve contando do Paulistão com os dois primeiros jogos da Série C, a gente fez sete jogos sem perder. Isso é um número muito bom e expressivo, representando o grande trabalho que a gente vinha feito. Percalços como as duas derrotas que a gente teve, a gente sabe que não vai ter mais da forma que aconteceu e agora a gente vem evoluindo. Já fizemos um jogo muito bom, infelizmente não conseguimos um empate e um ponto fora de casa contra o Novo Horizontino. A gente sabe que segunda-feira a gente está bem focado para conseguir essa vitória diante do Criciúma, que é um adversário bem difícil.